O que é o senhor? O senhor? O senhor? Padrinho, a minha sabe, meu avô foi casado tanto com a mulher portuguesa lá de Lisboa, de Portugal, como foi também casado com a mulher Patrícia lá de Manguinho Sete e Roberto. Você sabe, amanhã, depois, é comerciante, e estava lá em Carcer e estava lá em Canacrê e estava lá em Lisboa de Portugal. De maneira que elas tinham dois namorados, dois noivos, mas eu como você sabe, mas eu é catorico apostólico romano, Cabo Verdeano. A mim tem que escolha um de que são dois para casar ali. Um é português, é de Lisboa, que é o Cabo Verdeano. Agora, como eu fui casado com tudo doce, bem, dá um conselho na calca e desalinha. Vale, bom, o conselho é simples. A mim tem que contar o passagem que me passa com tudo doce, vou ter bem onde agora o calca e botar caso. Olha, a mim antes me era casado com Maria Eduarda, lá de Lisboa, de Portugal. Mujer bonita, te cabra na nada. É, mujer românticas. É, menina, menina doce, sabe? Bom, que é o outro que me ha casado com o que já vos sabe, era Flippa. Flippa era a mulher machigada, mulher trabalhadora. Ora que tem onda cura, manda polmona, me descinta na casa, entra, não sei, pera, não fui maniar cigarro. Olha, Maria Eduarda, lá na Lisboa, de Portugal. Ora que no tababa daba que esse passejo, lá na que esse praça, cheio de flores. Quinta braçante a floresci. Maria Eduarda, os teus olhos são lindos, lindos como a lua. E te vira na que esse voce, dóis e te floresci. Meu bem, tu és tão doce, tu és tão romântico, tu és um torrão de açúcar. E te vira, e te abraçando, e te dando três beijos. Suat, 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 suat. Manho, flipa com a cara, senão. Flipa, como nunca te passeava de noite para morrer em medo, fiticeira. E na hora que no tababa lancha, cumpre peixe. Que te vem bonita, morena, cor de chocolate, sem papel. Que te vem com esse cabelo feito trança, só naquele, naquele óleo, esta pinga, está brilhando o sol. Tá jovem, tá falando, ah, flipa, minha mulher. Menina boa, é bonita. Menina boa, tem ojo em cima, a lua cheia. Este é joventão, e está falando assim, É, devolha a mão, está moco. Devolha a mão, está moco. Amigo, um óleo tão pequeno, até que ele. Vamos estar subindo as tributas, para manter um óleo em cima, a lua cheia. Que tem óleo em cima, a lua cheia. É, que vale a fumaça. Vamos, já não dá o calça, manha, creminha, para unir o licírio. É, não. Já não é amaturo, minha poesia está mora, é morto. Mas, que linda cara, nada, não. Quando tu estava casado com Maria Eduarda, não sabe, mas, a nossa cavidadania não tem quele mania de machão. Às vezes, ó, que subim, que a gana de le vamos atrás, panchinta Maria Eduarda, uma bafatada, não é amare que está dizendo ali. Não, meu bem. Não me batas. Meu bem, pelo amor de Deus, não me batas. Eu te amo. Eu te adoro. Enho, tudo aquele moco que está na altura, para lhe bafatada, te deixe suavemente, interrovação, te dou um beijinho, suave. Mas, não. Mas, Maria Eduarda é anacente. Mas, flipa, meu cara, senão. Enho, flipa o que subim, que ele gana, de chego a luma bafatada. Ei, ei, não é amare que te defende. Ele está sequer do tanho, ele faz assim. Ei, ei, não se dá. Não se dá, se vou cantar, não. Não se dá. Vamos comer, vou que a farta. Vamos para o meu nome, para mostrar, você, vou que é perrindo. Tchau, tchau. Você, amor, que homem, vou... Tchau. Vou me ser um pomô na mim. Montando o fio faca, que vou tolha cadáver de uma ilícita. Tchau, tchau, tchau. Enho, aquele moco que está ali, para lhe bafatada, deixe suave. Catada. Não, que ligou o cara a nada, ainda não. Pai, mãe, você sabe? A mim, na Lisboa, não está gostado de ter neve físico em dia, para ficar elegante. Não dá manche para tudo para amanhã, para fazer aquele ginástica, o qual teve, para manter a caixa. Enho, que estão na ginástica, enho, já somos aqui, Maria Eduarda, está chamando para tomar meu pequeno almoço. Amorzinho! Vinha para a mesa! Vinha tomar o teu pequeno almoço! Olha, já são sete horas, já são sete horas, os miúdos vão para a escola. Venha! Enho, não dá larga tudo, tudo para a ginástica, não está bem, não dá chinta na mesa. Enho, é tapão! Uma pequeno almoço, que pequenas são no nome, aian! Enho, é tapão! Pera, maçã, bife, leite, banana, tudo custa, não dá um pão! meu amor, quem está se torna gordo com a Lisboa. Agora, cu flipa. Enho, cu flipa, olha que mancha, sério, que está banhando, que é uma pena, é um pão para fazer ginástica, com o modo. Terra pobre, dinheiro para cumpra a terra, escatão. Meu amor, ele quer dar o teu mão, também toma minha quebra de junho. Nascida! Vem, flávio, pobre em cú, meu amor! Te manchas para a manhã, te fazer ginástica, se malquem tudo! Te bebe com o beijo, com cerveja, em vez de você matar, fazer ginástica. Dias, não põe um cúme, moço! Matar, me cúme! Cúme! Menino, está solto na comida, está comendo, ou comendo, está comendo, 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 mas quem ligou, ainda é canada, não. Mais bonito, é na Lisboa, olha quem está solto naquias paródias, tipo, ao manhã, cedo, quem está chegando à casa, e oi amor, que o marido arde, está tratando, e está de ventão, com o pé, e está falando assim, meu bem, olha como é que estás cansado, eu vou te preparar a água, para tomares o teu banho. Bom, não, que já é inocente. E não está ver bem, uma tagara de água, está tomando um bom banho, e está na torre de minha cuchá, está na cana dentro de mim, está na rola, está na sunha, que é o outro dia meia. Mas, que flipe a minha mulher, que flipe com a cara, se não. Hora que devem de que as paródias, amargadas, que ainda chega a casa, de costa, para ceder, eu comi, para o meu filho, e oi amor, e está tratando, e está jovem, e está falando assim. Mas, Nastaça, você não está cansado? Nastaça, com quem então está cansado? Para o Nastaça, tudo assim, 10 de manhã, bota a cor, e traz de rabo, e sai de mulher, pode chegar a casa, 13 horas, e oi amor está cansado? Nastaça, mentira, que vou contar? Nastaça, se não está cansado, hoje, então, vou te amarrar, a iam, para o meu chão, riva da espontá cama, lavado, bem lavado, prego algo, falta para café, ma iam, agora, vou te amarrar, não está cansado? Nastaça, se não está vivendo aqui, uuuh, Nastaça, tudo que é solto, que é solto, está chindo, e me está chindo, e tambe, Nastaça, se não está moro, oi amor, eu ando, e oi amor, e oi amor, levanta, botam a mão na cacete, e me cansado, barba, o tabaco, e oi amor, então, então, vamos a ela.